Não, não é isso, gente. Eu acho que o que pega para a Ucrânia é que ela não tem perna. Olha, vocês querem ver o negócio? Vou falar uma coisa bem simples. A Ucrânia tem 12 brigadas hoje. 12 brigadas é o equivalente a umas 4 divisões de infantaria. Mais ou menos isso. Então você percebe, pelo envolvimento que os russos têm, eles não vão conseguir fazer muita coisa. Eles não vão, vai ser limitada. Se conseguir capturar uma cidade, uma Bakhmut da vida, qualquer coisa, é muito. O que vai dar, é pouca coisa que dá para fazer, gente. O efetivo, a perna do ucraniano para isso é pequena. 12 brigadas numa guerra daquela ali, não é nada, né? Gabriel Varela, um grande abraço para você. É, eles estão já, já estão jogando a toalha, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Gabriel Varela, um grande abraço para você, tá? 12 brigadas dá mais ou menos 50 mil soldados. A faixa que eles têm prontos aí, tinham 9 brigadas, incorporaram acho que mais 3 aí. Eles têm aí uns 50 mil soldados prontos, é o que se diz. É o que se diz. O problema todo, gente, é que nesse tempo todo a Rússia reforçou muito as posições dela, né? Eles fizeram defesa em profundidade, tem casamatas pré-fabricadas, né? É muita artilharia, provavelmente posições... Diversas posições de metralhadoras. Eu acho difícil a Ucrânia fazer uma ofensiva assim. Ela pode até fazer, mas vai ser, na minha opinião, vai ser bastante limitado, né? O alcance.